Como é que tá essas taxas aí, tá boa? Cadê? Vamos mostrar aqui ao vivo. Aqui é start e prime ao mesmo tempo. Tô ligado. Vamos ver aqui, galera. Posso pegar? Pode. E aí, como é que tá a log no... Não sei se você conhece meu canal, mas o início dele era a porrada em cima da log. Aí o iFood deu mole, abriu as pernas, agora é porrada na iFood. Mas daqui a pouco eu volto pra log também. Aí é o startão. Olha lá, que porcaria! R$ 8,78 pra 8 quilômetros. E mais um ponto aqui, ó. E mais um ponto. Ai, Jesus! Jesus! Isso aqui são as Jotas disponíveis, né? Isso. Já fiz vídeo. Isso aqui só salvou o entregador que tá em bloqueio branco. O entregador que tá em bloqueio branco consegue fazer entrega só por aqui, não toca pra ele. Não conhece bloqueio branco, galera? Eu tenho um vídeo aí explicando. Olha só! É brincadeira, cara. Eu fazia a entrega na log, quando eu comecei, duas entregas ganhavam mais R$ 15. A entrega mínima no Rio de Janeiro era R$ 12,25 se eu não estiver enganado. Sem retorno, tá, galera? Aí depois caiu pra, eu acho que R$ 7,75. Você não conheceu o galpão do Prime, né? Lá é o galpão... O Prime aqui em São Paulo. Não, não conheci. Eu conheci, eu conheci lá... Era R$ 13,00 o pacote, R$ 95,00 KM, mais a estrada e retorno. Aí depois que entrou o start na log, acabou tudo. É isso aí, galera. Você que tem log, ó. O que que é isso aqui? Isso aí é start. É R$ 700,00 pra rodar. É, isso aqui tá valendo. Isso aqui dá pra fazer andando. Seis quilômetros, nove reais. Não consigo concordar com isso. R$ 87,00. Vamos lá ver essa rota aqui. R$ 88,00, galera. Ah, mas... Dez endereço. Dez pontos. Não, mas eu não... É, eu tô ligado. Eu não me ligo muito pelos pontos. Eu ligo pela quilometragem. Olha só. Antes da pandemia. Não tem muito tempo assim. Galpão de Botafogo. Dez pacotes, 20 quilômetros. Era R$ 120,00. Caraca. Por aí. Era assim. Eu fazia uma entrega pra Botafogo, Tijuca. Voltava, pegava uma Botafogo, Tijuca. Ou Copacabana. Já batia os 200 contos. Voltava, pegava uma entrega pra Botafogo. Baixada Fluminense. Centro e pouco, 200 e pouco. Fechava o dia. Chegava em casa às 6, 7 horas da noite. Às vezes 10, 11. Mas assim, fazia um dia legal. Porque o motoboy é guerreiro. Ele gosta de trabalhar. Se estiver pagando bem, melhor ainda. Entendeu? Agora, hoje em dia. R$ 87,00 por 88 quilômetros. Isso aqui é uma exploração. Que é aí que eu digo pra vocês. Sem a união dos motoboys, isso aqui não vai mudar. Só vai piorar, tá, galera? Por isso que eu apoio a autonomia. Pra ela criar concorrência no bagulho. R$ 59,00, 52 quilômetros. R$ 21,00, 22 quilômetros. Mano, é só rota horrível. A única boa é aquela de R$ 7,00. Mas aquilo é peixe, peixe, peixe da ração. Aham. Talvez leva até um saco de ação de 20 quilômetros. Isso mesmo. R$ 49,00. Olha só que porcaria. Tem gente que só olha o valor, né? Não lê mais nada. Isso aqui é pagar pra trabalhar, irmão. Eu sei, tio. Com a gasolina, hoje em dia, tá pagando pra trabalhar. E o que mais me deixa indignado é o que o cara faz. Os caras fazem, então. O que eu tô te falando. Os caras fazem, irmão. Então não tem jeito, brother. Não tem como não. Sabe por quê? O cara que faz isso aqui, às vezes, ele é refém por necessidade. Ele precisa levar o centro pra casa. Mas o que eu mais odeio são os entregadores que são devotos de aplicativo. Que protegem um aplicativo bosta desse. Que protege e fala, não, tá bom. É porque todos estão pagando mal. Aí igualou. Porque senão não consegue entrega. Não é assim. Basta lembrar que há pouco tempo. Pô, pouco mais de um ano não era assim. Olha o que custa um pneu lá no Rio de Janeiro desse. É muito caro. Pneu, relação, óleo. Cara, os caras pegam a entrega. Aí falam assim, ah, eu faço mil por semana. Só que rodou muito mais quilômetros. Rodou com muito mais tempo na rua. O cara não calcula nada. Ele tá achando que ele ganhou mil reais. Desses mil. Desses mil. É sério. Sobra 100, 150. Eu já calculei. Tu ganha 150 reais por semana? Pra ficar 12 horas na rua? Aqui nesse tema médio, ó. Por exemplo, você tem um almoço e gasta 12. É, lá no Rio ainda tem por 10. Então, e aqui, por exemplo, no mínimo você vai ter que colocar 40 reais todo dia. Mas de gasolina. De gasolina, hoje em dia 40. Ou mais, tá? É. Aí já dá o quê? 52 reais. Então, mas aí bota, divide a... Calcula quanto tempo tua relação funciona e divide nesses dias. E bota na sua diária. Calcule o IPVA da moto. Calcule o óleo. Calcule o pneu. Porque você tá trocando o pneu mais rápido. Você tá trocando a relação mais rápido. Você tá trocando o óleo mais rápido. Porque tu tem que rodar mais. Calcule tudo isso. Bota na ponta do lápis. Tu vai ficar nervoso. É por isso que a Uber, motorista de carro, tá num perrengue. Tá difícil conseguir um Uber hoje em dia. Eles tão cancelando muito. Ou não tão vindo. Demora pra vir. Porque muitos tão desistindo. Muitos motoristas Uber em 99 estão desistindo. Não tá pagando pra trabalhar. O cara tem muito entregador. Dá log. Dá log pagando pra trabalhar. Ganha aí. 100 conto por semana. E não sabe. Porque não calcula. Tá um lixo no Rio, parceiro. Tá um lixo. Só que não tem pra onde correr. Todos os aplicativos no Rio tão lixo. Não tem pra onde correr. O pessoal se liga muito no iFood. Toca muito. Paga pouco, mas toca muito. O pessoal que precisa muito, que é refém. Que precisa mesmo levar o centro pra casa. Tá segurando a peteca no iFood. Não dá pra negar que o iFood tá salvando a galera. Mas assim, o iFood tem que ser justo. E recalcular o valor das entregas. Porque tudo aumentou. E tá na hora do iFood aumentar o valor da entrega. Tá na hora não. Já passou da hora. Não, mas tem entrega de 5 reais ainda aqui em São Paulo. Só que... Lá também tem. Tem algumas exceções. Tá chovendo. Aí tem uma bonificação. Um horário de pico. Só uma dieta é... Mas 5 reais é uma vergonha, irmão. Uma dieta é um por um. É uma vergonha. E o aplicativo ganha mais que nós. A rapaz não ganha mais que o aplicativo. O aplicativo tá ganhando mais que nós. O iFood ganha em cima... O iFood ganha em cima do cliente do restaurante do motoboy. Ele ganha 3. 3. 3 por 1, né? É. Ele ganha em cima dos 3. Bom. Dá muito bem pro iFood deixar de ganhar em cima de 1 e fazer o entregador ganhar mais. Dá. É fácil. Não vai morrer o iFood. Vai continuar sendo milionário. Vai continuar ganhando grana pra caramba. Vai continuar conseguindo... É... Voltar dinheiro pros investidores. Vai continuar tudo mil maravilhas. Agora pra nós fazer um dinheiro legal, nós temos que fazer 3 aplicativos. Se nós fazermos um só, não dá. Então 3, encaixar ainda. Fazer isso, infelizmente... Junto, né? Dá pra fazer um só pra chegar mais rápido. Mas pra nós tentar ganhar um dinheiro legal, nós temos que fazer 2 pra ganhar um dinheiro legal. Deixar 2 ter ligado. Antigamente, você escolhia. Ou trabalha de manhã, ou à tarde ou à noite. Na log. Já vem se você saia de manhã. Quando era 2 horas, você estava em casa, com os seus 200, fácil. Fácil. Ou à tarde, também. Ou à noite. Você tinha cara que preferia fazer à noite. Até às 10, 11 horas, fazia 200, 250, fácil. E mais promoção, fazia mais. Eu já fui pra trabalhar na log. 5 da tarde. É... 10 da noite, eu já estava com 180, 150. O que aconteceu com ele já saiu de casa 5 horas da tarde, né? Não, mas no meu caso, eu rodava 42 quilômetros pra chegar no local de trabalho. Onde eu gostava de ficar. Mas ainda fazia rápido o dinheiro. O miltivo, o miltivo não é redorso. Ainda tem gosto. Tu ir pra rua. Quase não toca o que entrega. Quando toca, entrega a merda, mano. Deixa eu botar aqui, que eu não tenho condições de eu ficar dando isso. Pô, é muita sacanagem. Como é que os caras não valorizam a sua principal ferramenta de trabalho? Eu não entendo isso. Mas sabe por que que eles fazem isso? Que eles mexem com o motoboy? Porque sabe que o motoboy dá mole, né? Não dá pra negar. Não há união. Não há proteção. Ninguém protege a gente. A gente é largado. Não existe lei em cima da gente. Então, eles se ligaram. Mano, a gente pode fazer o que quiser com o motoboy, que eles vão continuar fazendo entrega. É assim, cara. Tem que ser falado a verdade. Porque é verdade. Aqui sempre teve uma guerra. Vermelho e cita. Mas isso é todo o Brasil, irmão. Eu não sei se lá no Rio de Janeiro... Não, é todo o Brasil. Essa guerra. E eles se ligam nisso. Eles se ligam nisso. Tanto é que eles fazem a divisão de placa mesmo. Porque sabe que vai ter a desunião. O aplicativo bate palma pra essas briguinhas de cinza e vermelha. Eles batem palma. Eu só não entendi na live que você fez com o Felipe. A divisão que vai ser na autônoma, entendeu? Cara, eu não concordo com divisão e aplicativo nenhum. Nem mesmo na autônoma. Então. Eu não concordo. Mas aí vai fazer o que? Se o motoboy pra cá vermelho investiu mais. Tem que ganhar mais. Mas por enquanto você rolou igual pros dois, certo? Não, acho que não. Tem que ver que tipo de serviço. Eu acho que vai ser por peso. Até tá o peso, tem que ser o placa vermelha. Eu acho. Até tá o peso, placa cinza. Mano, quando tem essa divisão, placa cinza e vermelha, complica tudo. Todo mundo perde. Nós, eles, todo mundo perde. Eu não queria que tu viesse. Tu é cinza? Vermelho. Eu também sou vermelha. Fora que o aplicativo, o cliente sempre enrola. Mesmo quando é com o peso, ele mente o peso, pede o cinza. Aí... E a serviço de vermelha. Mano, eu já vi uns caras da Rappi na bike, caras pegam assim, ó. Não aguentava. Pô, fora as pegs assim, sacola no guidão. Claro. Eu vejo direto. Mano, eu não entendo como o cliente aceita isso. O cliente sempre... Infelizmente, o cliente sempre vai aceitar. O cliente quer pagar mais barato, mano. Hoje em dia não há justiça em quase lugar nenhum. Até porque o cliente nem sabe direito o perrengue que a gente passa. Não sabe. E outra coisa, como é que na Rappi tu vai fazer compra e vai ganhar cinco e pouco na entrega? Mano, tinha que ser por item, parceiro. Eu ganho cinco e pouco e ganho mais um real cada item que eu pego. Pô, imagina, cara. O cliente deixa de fazer compra no mercado, que é chato demais, enfrenta a fila. Pra botar pra ganhar cinco reais. Mas isso é culpa do aplicativo. Tinha que ser assim, ó. São dez itens. Um real por item. Fora a entrega. Cara, como é que pode esses caras não valorizar os entregadores, mano? Eu não entendo. E fora isso, eu tenho que repetir. Entregador que não se valoriza também. Porque aceita, brother. É assim, ó. Tá lá a entrega. Se ninguém aceitar, mano, eles vão mudar o preço, cara. E fora isso, eu tenho que repetir. 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 E fora isso, eu tenho que repetir.